Uma nova rosa Uma nova rosa sempre brotará No coração daquele que enxerga além do olhar Tantos invernos já se passarão Sempre voltam a primavera e o verão Espera pela próxima estação Ainda haverá sonhos pra compartilhar Vê ainda uma inspiração no ar Ainda cantaremos este canto e outros tantos La, 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 la Lararará... Lararará... Tantos invernos já se passarão Sempre voltam a primavera e o verão Espera pela próxima estação Ainda haverá sonhos pra compartilhar Vê ainda uma inspiração no ar Ainda cantaremos este canto e outros tantos Ainda haverá sonhos pra compartilhar Vê ainda uma inspiração no ar Ainda cantaremos este canto e outros tantos La 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 A CIDADE NO BRASIL